Vambora? Aqui é o Toxigunstube, beleza? Aqui é o Toxigunstube, beleza? Aqui é o Toxigunstube, hoje com esse de volta no canal MegaDom, beleza galera? Tem um bundle, Kent, Boonton, Kimba, isso aí, né? Deixa eu falar com vocês. Já é a minha sétima, sétima live tentando gravar esse jogo. O que aconteceu? O OBS tava uma merda, tava uma porcaria. Na sexta live a mesma coisa, tava travando. Nossa, quinta também nesse... Tá uma porcaria, eu já ia ter continuado na primeira, porque eu já tinha entrado no jogo, né? Só que aí ficou por problema, não tava entrando no site, não sei o que era, entendeu? Mas aí eu vi que era o OBS, né? Mas depois eu vi que não era tanto o OBS, porque tava travando de qualquer jeito. Mesmo abaixando o laço com a gloração, que eu geralmente ficava no padrão. Então, cara, tudo muito a merda, essa é a verdade, tudo muito a merda. Mas, né? Começamos tarde, mas pelo menos amanhã é feriado, então dá pra gente poder ficar um pouquinho tarde. Aí é pra gente estar jogando, beleza? Aí eu vou estar fazendo isso, talvez. Eu faço uma série de jogos, não sei. Fazer uma série de jogos hoje ou amanhã, não sei. Tô vendo ainda. Hoje eu não sei mais, porque acabo fazendo muito tarde essa live, né? Não era o meu plano com isso agora. Já veio mais cedo pra gente estar fazendo uma série de jogos, né? Mas acho que a gente já tá perdendo o final. Acho que o último OBS mesmo é o Rhin, né? Deve ser. Não sei. E é isso. Bora lá. Essa parte aqui. Se eu ver aqui, ó. Inclusive, Eu tava quase achando que eu até buguei o jogo. Porque eu tive que voltar. Aqui essa parte. Eu tava até achando que eu tinha bugado o jogo. Se não, bugou. Eu acho que bugou, sim. A música pelo menos continuou. Essa música era... Na verdade, era pra ter umas árvores aqui, né? Depois que vocês olham essa parte, tá num... Num vídeo separado, né? Não sei. Depois que vocês dão uma olhada nessa parte. É... Tipo, tem umas estatuetas. Muita gente, tipo... Nossa, cara. Ó. Essa parte aqui aparece, tipo, Muita gente, tipo... Morta. Pendurada assim, né? Mas... Infelizmente, como eu já passei, eu só fui voltar atrás, só pra mostrar um pouquinho do... O que foi mostrado, mas... Lá adiantou muita coisa, né? Aí passa, tipo, uma bruxa ali atrás, né? Não apareceu isso, infelizmente. Uma pena, cara. Uma pena, cara. Eu queria ter mostrado pra vocês essa parte, né? Da... Da... Mas ali na frente acho que tem. É. Aí, ó. Vamos ver o que na frente tem. Uma cena parecida, né? Inclusive, nessa parte, galera, Ele vomita. Não sei se eu só apertar aqui e reiniciar a ponta. Eu tô com medo de apertar isso, pra falar a verdade. Deixa eu ver. Mas acho que talvez eu consigo mostrar um pouquinho do que aconteceu. Pera aí. Talvez, tenho certeza. Espero que dê. Dá pra mostrar um pouquinho do que aconteceu. Deixa eu ver. Ah, é. Dá pra mostrar. Tá. Seguinte. Vamos voltar aqui. Que a gente já tá perto do castelo, né? Vamos por aqui. Dá pra voltar aqui, se eu não me engano. Um pouquinho. Aí. Voltou. Tipo, na história. Que aconteceu, né? Quando acaba a música. Basicamente, eu tô com medo, né? Mas... É isso. Bora lá, mano. Caramba, eu tô com vontade de fazer a série de novo. Depois de tanta cagada que aconteceu nessa série, né? Do... Do Bumbler. Né? Tô com vontade de fazer outra série, cara. Mano, se lançar pro PSP, com certeza eu vou tá fazendo de novo, cara. Porque... Cara, isso aqui foi o vídeo, velho. O segundo episódio foi perfeito. Muito bom. Gostei demais, né? Gostei demais. O OBS não deu problema. O X-Cloud não deu problema também. Tava perfeito, tá? É hoje que... Não é meu dia. Não sei o que tá acontecendo. Mas o OBS e o X-Cloud não deu pra trabalhar. É, os dois tá... Tá uma porcaria, né? Não sei o que tá acontecendo. Queria saber o que tá acontecendo, mas felizmente não sei. A parte que eu não sei o que vai acontecer daqui agora pra frente, velho. Ixi, peraí. Ih, sim. Eu já sei que tá travando. Ai, meu Deus do céu. Ah, é ele B. E aí, meu Deus do céu. Mano, que isso, velho. Mano, que isso, velho. Nossa. Estou ouvindo o sonho deles, caraca, gordinho Caraca, mano Será que dá para passar pelo meio aqui? Nossa Tudo bem É isso, é uma primeira vez que é no marido, é só pra lá É isso, é só pra lá É isso, é isso É isso, é isso É isso É isso É isso É isso O que é isso? Que filha, que filha, que filha. Caraca. Que filha, que filha, que filha. Depois não tem coisa, que filha. E agora são as filhas na floresta. Ela era um de campo, a gente. Ela era um de campo. Ela era um de campo. Ela era um de campo. Mas que era, né? Ela desculpa. Ela desculpa. Ela desculpa. E levou poderes estranhos de seus corpos ainda com seus corpos. E ninguém vai verá-las novamente. Que merda, velho. A braba. Até agora foi o melhor boss do jogo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tem um pássaro ali Não é aqui Tem pássaro ali, mas vamos pegar fácil É pra cá eu acho Não Mas cara, como é que ele passa ali? Cara, que agonia, velho Tá, né? 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 O que é isso? 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 Não, não. Hum. 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 É só se ficar. 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 Tá faltando mais alguma coisa. Tá faltando mais alguma coisa. É só se ficar. Aí vocês podem colocar zerando. É só se ficar. Tá. Tá. É só se ficar. Tá. 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 Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Não entendi agora. Tchau. 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 O que aconteceu? Tchau. 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 Nossa senhora... É que o controle tá lento, tá travando muito, ó... Tá travando muito... Não dá pra correr direito, velho... Não dá pra correr, velho... Não dá pra correr, velho... Ah! Calma aí, galera, calma aí, calma aí, que tá muito ruim pra jogar... Pera aí, deixa eu tentar ver aqui um negócio... Ah, não dá em nada, não dá em nada... Clarity Bust... Mas não é isso não que eu queria... Vai dar merda... Vai dar merda... Vai dar merda... Vamos lá, vamos lá... Tchau. 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 Vou fazer aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, ele tá ali, ó. Eu teria que passar... Nossa, o cara vai ser muito difícil. Tchau. 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 Uuuu, que susto. Uuuu, que susto. Uuuu, que susto. Aqui não tem. Aqui 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 tem. Aqui. Aqui tem. Aqui. Aqui tem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nesse jogo só as mulheres se ferram, né, mano? Tchau, tchau. 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 Pelo menos estamos jogando. Tchau. 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 She... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Caraca. Caramba, mano. Enquanto está travando, não dá. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Caraca, mano. Ah, 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 que saco, velho. Quase. Ah, mano. 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 Isso é chato também. Vai, vai, vai. É tudo a vez da lança, mano. Saco. Esse negócio de pegar aí dele. Vai, vai. Vai, vai. Pode errar meus lança agora. Ah, não acertei. O problema é esse também. Faz tempo que o rato não pegava. Caramba, que demora, mano. Put lag. Nossa, cara. Horrível. Cara, é difícil enfrentar esse boss assim, mano. Bizarro, cara. Não cai. Certo. Alguém. É muito difícil. Fim. 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 Saco. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.